Boa noite! Tudo bem com vocês? Essa musiquinha eu aprendi, viu? Eu até sei fazer lá no TikTok e me ensinaram. Vou fazer agora não, porque hoje a gente vai falar de beleza. Então é uma outra história. Aliás, falar de beleza é sempre uma delícia, né? E hoje em dia é muito importante você conhecer os procedimentos estéticos que estão na moda. Estão fazendo aí a cabeça e o corpo de muitos famosos. Eu quero conversar com especialistas, mostrar os resultados. Aliás, eu tenho aqui resultados práticos no nosso palco, para a gente poder analisar os prós e os contras desses tratamentos. Porque muita gente está fazendo, o negócio está ficando tão bom. E outras fazem e a gente nem nota. Então esse programa é bem legal. Curte comigo. Roda aí o programa de hoje. No Super Pop de hoje, os procedimentos estéticos que estão na moda. A questão da harmonização facial é o gosto do médico ou existe uma beleza universal? E tem uma outra coisa, que é uma coisa que injeta, que muita gente não sabe a diferença. Injeta e cria colágeno, é como se a pele fosse um cimento. Como é que é o nome do negócio? Após o depoimento de Lucas Lucco, a harmonização facial está dando o que falar. No homem, tem que ter muito cuidado quando vai harmonizar a face de um homem. Porque você não pode usar a mesma fórmula, entre aspas, que se usa para a mulher. A técnica de lipo HD que promete definir músculos. A lipoa laser é fantástica nesses casos. Hoje em dia a gente quase não faz mais mini-abdomoplastia. Só com laser a gente já consegue retrair essa pele. Quanto por cento? Aproximadamente 30%. Tudo o que você precisa saber aqui no Super Pop. Todo mundo com o mesmo rosto, com a mesma boca gigante, com aquela mandíbula muito marcada, aquele queixo de bruxa, o nariz mega rebitado. Tem que ter esse cuidado. Naturalidade, como eu digo, faz parte do conceito da beleza. Não saia daí. Gente, a história é a seguinte. A gente vê a cara do povo e tem gente que você vai ver que porque todo mundo... O tempo está passando, né? O povo está envelhecendo. Só que tem gente que vai ficando melhor. E tem gente que não sei o que acontece, o negócio dá uma desandada, que fica ruim, viu? Eu vou falar aqui com a galera para me ajudar. Primeiro eu vou falar boa noite para a Mayara. Tudo bem, Mayara? Mayara, ela é ex-BBB e diz que faz harmonização há muitos anos. É isso, Mayara? Isso, isso mesmo. Você está gravidinha? Parabéns. Estou. Quantos meses? Oito. Que lindinha. Deixa eu ver a sua barriga. Levanta para a gente ver. Que fofa. E aí a gente vai falar com uma doutora maravilhosa. Como ela é gata. Tem doutora Fernanda Niqueli. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Luciana. É um prazer estar contigo. Eu achei que você era paciente, não médica. Médica. Se você não fosse minha amiga, eu ia dizer para, que essa mocinha é médica. Sou médica. E muito competente. Muito obrigada. Obrigada pela presença, viu, linda? E a Tainá Costa, ela é cantora. Eu me lembro que a gente já falou sobre isso. Não falamos que você fez uma lipo? Teve problema ou eu estou... Não, não, não tive problema. Mas eu fiz duas lipos. Deixa eu ver, levanta para a gente ver você. Está precisando fazer lipo aonde, amiga? Não sei onde você arruma lugar para fazer lipo, mas tudo bem, vai. Agora está ok, agora está perfeito. Agora não tem mais lipo. Não, não tem mais nada. Graças a Deus. Entendi. A gente vai falar sobre isso. Harmonização facial está fazendo a cabeça ou o rosto, né? Ou refazendo o rosto de muitos famosos. Eu quero assistir porque está dando o que falar. O negócio... Não sei, não. Coloca aí, vai. A lista de famosos que fizeram harmonização facial é grande. A cantora Joelma... O resultado da minha harmonização facial ainda está um pouquinho inchado ainda. O DJ Alok... Tudo começou com o meu nariz. Eu fiz o maxilar e o queixo. Na época eu tinha gostado, né? A gente faz e muitas vezes a gente não quer que as pessoas reparem. A gente quer que seja uma coisa natural. MC Loma, com apenas 16 anos. Vamos colocar o branco no rio, né, queridinho? Tu sabe que eu bebi que não... Me diz onde é que você está lá. Está ali, está ali. Wesley Safadão também foi submetido à técnica. Gelinho no rosto. Gretchen foi uma das primeiras a divulgar o procedimento. Fiz preenchimento com ácido hialurônico. Aqui, aqui, no queixo. Vocês percebem que eu agora tenho esse furinho do queixo. A boca que foi consertada. E aqui. Lucas Luco fez, se arrependeu e agora optou pela reversão. Vai fazer quase um ano que eu comecei a reversão. E fiz já quatro sessões. E estou quase tirando todo o produto. Mas, afinal de contas, o que é a harmonização facial? Nós estamos aqui com a paciente Adriana. Ela tem 49 anos. E ela veio me queixando uma projeção de um ácido hialurônico que há um ano atrás ela colocou na região periocular para tentar melhorar a olheira. O que acontece é que essa paciente teve um efeito adverso, que é o efeito Tyndall. A exposição desse produto aqui de uma forma muito superficial. E acabou acentuando um pouco mais. Ela está com uma desestruturação do terço médio da face. Uma pitose, um caimento dessa região aqui que acaba culminando com a proeminência dos sulcos, que é o bigode chinês. Nós vamos tentar melhorar todo esse aspecto de face envelhecida que ela está apresentando. Apesar de ser uma mulher muito jovem, a face dela está precisando de alguns cuidados. Uma outra queixa importante que ela me trouxe é essa região aqui da ruguinha do brabo, que ela queria preencher. Eu expliquei para ela uma coisa muito importante, que eu acho importante que as pessoas saibam também. Essa região é contraindicado preencher. Nós temos uma artéria que passa aqui, que é muito importante, chama-se artéria troclear. Se houver a injeção inadvertida de ácido hialurônico dentro dessa artéria, o paciente pode ficar cego. Eu vou iniciar fazendo uma marcação minha, autoral, que eu faço para entender onde eu acredito que mereça um pouco mais de volume. Vocês conseguem ver que ela começa a ficar com um gordinho aqui, é uma pitose, o envelhecimento é centro facial. Olha, vocês podem ver que inclusive as rugas ficam acentuadas aqui por uma falta de estrutura do osso zigomático. E todo esse peso vai culminando com o bulldogzinho, que as pessoas queixam que começam a sentir nessa região da face. Então, nós vamos melhorar como? Estruturando essa região, melhorando essa região que a fossa piriforme dela está muito funda, estruturando um pouco mais e melhorando o lábio também. Dessa forma vai ficar mais harmônico. Todas as pessoas têm uma simetria facial importante. Ninguém é totalmente igual um lado do outro do rosto. A gente dorme mais de um lado do que de outro. Isso faz como se fosse um achatamento da face. Nós mastigamos mais de um lado do que de outro. Isso também faz uma hipertrofia muscular de um lado. mais do que de outro. Então, aqui o objetivo não vai ser simetrizar a face da Adriana, mas sim conduzir com elegância as assimetrias dela. E agora vamos ver o resultado. Bom, então a gente acabou de assistir que o Lucas Lucco, doutora Fernanda, ele ficou bastante insatisfeito com a harmonização facial. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para a doutora é o seguinte. A questão da harmonização facial é o gosto do médico ou existe uma beleza universal? Tipo assim, a gente olha para a cara de alguém, existe uma beleza universal? Por que a Gisele é considerada lindíssima? É uma medida, é uma coisa? Porque senão qualquer um, o médico pode olhar para o meu rosto e falar, peraí, o seu nariz está muito grande, aqui falta... Tem uma medida ou é o gosto do médico só? Ou do freguês, né? Que às vezes do paciente? Esse é o grande problema, porque na estética médica nós temos sim algumas medidas para nos guiar. O grande problema é que essas medidas não podem ditar a beleza de todo mundo, senão vira uma fórmula de bolo. A gente propaga o que aprende nos livros no rosto de todo mundo. E acontece o que nós estamos vendo. Nas redes sociais nós somos o que nós aparentamos ser. E o que está acontecendo é esse culto ao raso, ao superficial da beleza. Está todo mundo igual, culto ao exagero. Isso é muito ruim, porque dentro do conceito do belo, Luciana, está a naturalidade, que está fugindo totalmente ao que a gente está vendo. Tipo, o Lucas Lucco, ele reclamou, ele fez... Aqui, o que que... Eu não entendo muito, mas aqui ele ficou bem saltado, né? Aqui em cima. Ele é novo esse moço, né? Quantos anos teria? Trinta e poucos, talvez? Na verdade, eu não sei a idade do cantor, mas o que eu posso ver? Ele não gostou, né? Exatamente. Pelo que eu pude acompanhar na mídia, Ele, um mês após o procedimento, ele acabou se arrependendo e começou, então, reverter, o processo de reversão desse tratamento. O que nós podemos perceber é que, muitas vezes, no homem, tem que ter muito cuidado quando vai harmonizar a face de um homem. Porque tu não pode usar a mesma fórmula, entre aspas, que se usa para a mulher. A mulher tem, sim, a maçã do rosto, a região malar, um pouco mais projetada. O homem, quando sorri, se ele ficar com essa região projetada, ele fica com o rosto feminino. Então, tem certos ângulos no rosto masculino que tem que ser preservados. E no feminino também, né? Exatamente. E sempre individualizados também. É aí que eu vejo o problema. E tem um grande problema nessa situação, que eu acabei acompanhando em função da repercussão que deu, é que o paciente relatou que ele perdeu a identidade dele. Isso é muito comum. A gente está vendo que as pessoas estão ficando muito iguais e muito diferentes do que elas realmente são. Isso, para nós, médicos, torna-se um grande problema. Nós temos que aprender a respeitar e individualizar o tratamento. Tipo assim, eu me olho e não me reconheço. Exatamente. Ou o pior, tu quer te parecer com o filtro do Instagram. Então, tu deixa de ser a Luciana Gimenez e começa a parecer aquele filtro que tu estás gostando de usar. A pessoa se olha no espelho e não é a mesma imagem que ela está olhando no celular a todo momento. O meu filtro é só para deixar a gente mais brilhosa, tá? Não muda a cara, não. Sim, eu já usei ele hoje, inclusive. Você viu? Doutora, só que a gente também não pode diminuir o fato que algumas pessoas realmente ficam mais bonitas. Quer dizer, tudo na vida. Como tudo na vida. Quando é bem feito, o negócio dá certo e as pessoas ficam felizes. A gente sabe que a doutora fez aqui, a gente pediu, né? Uma harmonização facial numa paciente. E ela... Eu não vou nem dizer quanto ela ficou feliz. Mas a pessoa... Coloca aí, vai. Então, a gente vê... Parabéns, doutora. Realmente, a gente vê o antes e depois da paciente. E eu acho que também a felicidade da pessoa é um sinal que deu certo, né? Agora, por exemplo, eu chego lá no seu consultório e falo assim... Você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em mexer no meu rosto. Eu tenho um pouco de medo. Aliás, mandar um beijo para o Jardes também. Adoro, que é o meu médico. Mas sabemos que hoje existem dois tipos, dois recursos. Tem os preenchedores. Para quem não sabe, gente, são coisas que levantam o rosto. E quando são bem aplicados, realmente o negócio fica bonito. E tem uma outra coisa. Que é uma coisa que injeta, que muita gente não sabe a diferença. Injeta e cria colágeno. É como se a pele fosse um cimento. Como é que é o nome do negócio? Tu estás te referindo aos bioestimuladores de colágeno. Bioestimuladores. Isso é uma diferença que as pessoas não sabem muito. E parece que é muito legal, porque o que faz é só fortalecer a pele para não cair. Para não fazer aquela coisa. E qual a diferença dessas duas substâncias? Porque aí que mora a diferença, não é? É, na verdade, assim, o bioestímulo de colágeno, ele vem para complementar a harmonização facial. A harmonização, sim, pode ser feita através da injeção de ácido hialurônico. Dentro das medidas necessárias para não alterar a fisionomia da pessoa, que foi o que nós fizemos com a paciente Adriana. De uma forma simples, não aquele monte de seringas que se usa. Sim. Para não perder a naturalidade, que era o que ela não queria. E o bioestimulador de colágeno, ele vem como um complemento. Para, de fato, deixar essa pele mais firme. Eu já fiz isso. Eu já fiz. Tu gostou? Tudo que eu usei no meu rosto foi o Radiesse. Realmente, ficou incrível. Eu gostei. Eu já fiz, vou dizer que eu fiz mesmo. Eu fiz porque não muda, não dá volume, né? Quando bem injetado, porque isso é muito importante, Luciana. Às vezes, a gente coloca no produto a culpa por um tratamento mal feito. Quando ele bem injetado, no plano adequado, ele faz um estímulo de colágeno muito bom para a pele. Então, isso depende, é totalmente operador dependente. Depende do profissional que está injetando e, é claro, do local que tu vai injetar para ter aquele estímulo de colágeno esperado pelo produto. É como se a pele ficasse mais dura, é isso? É mais ou menos essa, de uma forma mais leiga, sim. Ele consegue deixar a pele mais firme, consegue deixar a pele mais estruturada, face mais estruturada. Então, tem pontos estratégicos que nós colocamos e podemos usar, inclusive, no corpo, que dá um resultado muito bacana. Então, gente... Eu acho que é esse que usa na mão e no pescoço também, não é? É isso aí. É isso aí. É na mão, no pescoço, no bumbum, na perna. Você já colocou isso também? Não, mas não seria um problema se precisasse. Você fez o quê no rosto? A gente tem até... a gente tem uma foto aqui, não tem uma foto? É, isso aí mesmo. Maera, eu vou mostrar uma foto só antes e depois. É. Me explica pra gente aqui o que você fez. Eu acho que a doutora saberia direto, mas vamos lá. Seu olhinho era mais gordinho, né? Então, essa coisa do olho, eu acho que foi o Botox, né, doutora? O Botox, ele fez uma grande diferença também. Eu fiz uma rinoplastia e depois eu fiz a harmonização facial. Aonde você colocou o quê? Conta pra mim. Na boca? É, preenchimento labial. Depois eu fiz uma rinomodelação, porque depois da rinoplastia, eu queria dar uma afinadinha um pouco maior. Mandíbula. Ah, enfiou aqueles negócios aqui, né? Isso. Tá. Fiz também mento, né? Queixo? O que é isso? Botou queixo. Queixo. Olheira também. Quantos anos você tem, desculpa falar? E maçã do rosto. Sabe, criança? 29. Mas precisa de tudo isso com 29? Mas sabe o que aconteceu? É o que você fala, da parte da naturalidade. Você vê que eu perdi um pouquinho de peso de uma foto pra outra. Sim. Eu comecei a treinar muito. O meu rosto começou a ficar escorrido. Para, para. Mas não caiu com 29 ainda, né? Calma. Mas começou a ficar escorrido. Aqui ficou fundo. Sei. Eu tinha cara de mais cansada. Entendi. Então, quando eu fiz, eu gostei muito. Não, não tá bonita. Não dá pra dizer que não tá bonita. Sim, mas é porque é muita coisa, né? Falando assim. Não, mas vendo aqui, doutora, a gente tá... A boca dela já era cheinha, né? Botou um pouquinho ali. A gente vê que... E o fato é que você gostou? Eu amei. Eu gostei muito. É bem um aspecto que vocês estavam comentando. Eu acho que quando tá, né, pro lado da naturalidade, eu acho que super vale a pena. Gente, mas o que mais me choca ali é o olho. Porque o seu olho tava muito gordinho. De repente, não entendi. Deu uma... Será que é a foto, doutora? Então, isso é uma coisa, claro que eu não estou falando do teu caso. Mas, de uma maneira geral, nós temos que ter muito cuidado com redes sociais. Porque a foto, sim, pode ser manipulada. A própria maneira, a pose que tu fizeres, a tua face pode ficar de uma forma favorecida ou não. Sim. O olhar, claro que a toxina botulínica, ela tem, sim, um dos objetivos dela. Muitas vezes é levantar o olhar. Quando aplicada em determinado grupo muscular. Mas nós temos que cuidar muito com essa questão das fotos de Instagram, principalmente. Que é o que está guiando muitos consultórios médicos. Seu paciente chega mostrando a foto do Instagram. E tem que cuidar, porque pode mexer um pouquinho no Photoshop, dar uma subidinha. Claro. Mais uma vez, não estou falando do teu caso. Não, sim. Eu acho que tá torpeso ali também. Eu acho que contribuiu ali em fechada. Isso contribui. Então, nós temos que ter esse cuidado. E, principalmente, pra que não haja essa padronização de Instagram que tá vendo. Todo mundo com o mesmo rosto, com a mesma boca gigante, com aquela mandíbula muito marcada, aquele queixo de bruxa, o nariz mega arrebitado. Tem que ter esse cuidado. Naturalidade, como eu digo, faz parte do conceito da beleza. E a gente vê que o Lucas Lucco, ele não gostou e ele tá fazendo a retirada. Esse produto que sai, porque, na realidade, esse produto, esse ácido hialurônico, a gente sabe que ele é reabsorvido pelo corpo depois de um tempo. Sempre há riscos, tá? Sempre. Mas ele é reabsorvido. Vamos dizer que eu faça, eu botei uma boca, eu fiquei assim, e eu não gostei, eu quero atirar. Como é que eu tiro? Então, hoje, existe, nós já sabemos aí, tem estudos que comprovam, a eficácia da hialuronidase, que é uma enzima que a gente injeta no local e ela tem o poder de degradar esse ácido hialurônico. No entanto, eu acho que tem que ser com muita cautela falado sobre esse assunto, porque as pessoas acham, eu vou fazer, porque se não der certo, amanhã eu desmancho. Não, isso é um procedimento, ao meu ver, médico, porque é um procedimento de risco. A hialuronidase, ela pode fazer uma alergia, fazer uma anaflaxia e o paciente vira óbito, e tu tem que saber reverter isso. Pra gente ter uma ideia, paciente que tem alergia picada de abelha, não deve receber essa enzima sem ter pelo menos uma estrutura hospitalar que possa reverter na hora. Então, existe sim, muitos são os riscos no uso dessa reversão, mas ela pode acontecer, que é o que tá acontecendo com esses atores agora que estão revertendo. E aí derrete o negócio? É a degrada, na hora a gente já vê uma melhora, mas ao longo dos dias vai melhorando. Por isso que muitas vezes, pacientes que fizeram uso de muito ácido hialurônico no rosto, a gente tem que fazer em mais de uma sessão. E é por isso que é dolorido, o paciente incha, é caro. Então as pessoas têm que ter essa noção quando vão fazer um procedimento. Doutora, e se eu chegar lá no seu consultório e falar, vem cá, minha boca não está grande o suficiente, eu quero ter uma boca gigante. Pode? A pessoa faz? Eu vou lá e quero encher, encher, encher e ficar assim. Isso depende do profissional, eu não faço. Você não faria mesmo? A minha relação médico-paciente com o meu paciente, ela é muito clara. E eu sou uma médica, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, eu acho que eu estou aqui por isso, eu trabalho com naturalidade. Sim. Essa paciente eu fiz com três seringas, e se precisar mais, na próxima etapa nós colocaremos mais. Eu não gosto de nada em excesso. Não vai de encontro ao meu, a minha atuação na clínica. E eu acredito que nós não podemos fazer dos nossos pacientes consumidores de ácido hialurônico. Nós temos que ter prudência e cautela. E como eu disse, eu prezo sempre pela naturalidade. Então, paciente que é um lábio maior, não é o que eu estou propondo para o tratamento dela, nós encaminhamos para um colega que faça. Porque também se a pessoa quer, é o direito dela, né? Se ela quer ter uma boca igual a Angelina Jolie, achar que acordou com o Brad Pitt, de cada um... E isso tem muito, inclusive é uma doença, né? Existe o transtorno, uma desmorfofobia, que é o transtorno desmórfico do corpo, que a gente se vê no espelho da maneira que, na verdade, nós não somos. Sim. E a pessoa sempre vai querer mais. Então, dar de um médico fazer essa diagnose e conversar sobre isso. Jéssica Alves, o antigo quem humano, ele teve muitas complicações no queixo após o procedimento estético. Olha só, gente, vamos ver o que aconteceu com ela. Coloca aí. Jéssica Alves, o antigo quem humano, foi submetida recentemente a novos procedimentos estéticos. O problema no queixo se deu por uma intervenção mal sucedida. Arrumei aquele buraco no queixo e estou me sentindo ótima. Jéssica ainda aproveitou para fazer outras correções. Fiz meu narizinho, fiz o levantamento de lábios, inspiração no pescoço e no queixo. Será que depois de tudo isso, o antigo quem humano está satisfeito com o visual? Gente, então, era ele, agora é a Jéssica. Era o Rodrigo, agora é o Rodrigo Alves, agora é a Jéssica Alves. A gente coloca aí a foto da Jéssica. Então, como podemos ver na foto, o Rodrigo já tinha mexido no nariz tanto, 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 viu? Ô, doutora, que ele chegou a quase perder o nariz. Agora ele ficou com um buraco no queixo. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, como harmoniza um rosto que já está tão desconfigurado, talvez seria a palavra, tipo, o negócio foi ainda a gente transformado, a gente nem sabe como é que era antes. Como é que faz para... E aí? Então, é o que eu sempre digo, isso vai muito do profissional. Além, claro, de todo o conhecimento que nós temos que ter, anatômico, fisiológico, farmacológico do corpo humano, nós precisamos ter um senso estético, Luciana, muito apurado, para alinhar junto a esse paciente uma reversão de um tratamento desses. De poder colocar, se for necessário, mais, ou retirar, se também for necessário. Então, isso baseia, na minha opinião, o que é mais importante do profissional, senso estético apurado. O famoso bom gosto. Bom gosto, exatamente. Entendi. Tainá, você novinha também, o que você fez aí? O que você fez nesse corpo, nessa cara linda? Então, eu fiz duas lipos, coloquei silicone e fiz inoplastia. A minha primeira lipo, eu não tive tempo para cuidar, porque o pós-operatório é o mais importante de uma cirurgia, não é? Sim. E eu não tive tempo para cuidar, porque eu faço shows, sou cantora e dançarina, então, eu estava com muitos shows. Então, em 14 dias, eu estava fazendo quatro shows. Meu Deus, espera. Espera que essa história vai longe. Eu não acredito que você fez isso. É, fiz. Então, espera aí, que eu vou... Você vai contar em detalhes. Já com esse sotaque, a gente já viu que ela estava trabalhando animada, né? Gostoso esse sotaque. Mas antes, desculpa, eu vou falar com a Rafaela e com a Priscila, eu já volto para você. Eu vou falar boa noite, então, para a Rafaela Leão e a Priscila Jaffé. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Rafaela, bem-vinda. Boa noite. Rafaela, você fez a imunização facial e a Priscila também, é isso? Sim. Sim. O que você fez no rosto? Eu fiz todo o rosto. Eu fiz mandíbula, malar, temporal, olheira. Assim, você gostou assim? Então, assim, eu fiquei satisfeita que foi este ano. Você gostou assim? Sim. Há dois anos atrás, eu tinha feito com ácido e não gostei. Meu rosto ficou muito empedrado. Empedrado? Sim. Eu sentia o ácido assim, por parte do corpo. Um negócio ali, certo. Sim. E quando foi em 2019, eu fiz com outro médico e coloquei um outro produto e fiquei bem satisfeita. Mas o produto sai? Esse outro? É. Não. É aquele que não pode, né? É. Não, eu fiz com o médico bem... Mas não pode, parece que não pode botar. Então, e eu fiquei bem satisfeita. Você não tem medo, não? De alguma... um BO, alguma coisa? Eu não tive medo. Entendi. Agora parou? Parei. Ou vamos continuar? Agora é só manter. Manter o quê? Manter o corpo saudável. Sim, mas o rosto, esse negócio que você colocou aí, não sai mais. Não sai. Mas eu estou bem satisfeita. Ficou feliz? Sim. Parou? Parei. Gastou muito dinheiro? Gastei. Gastei uns 300 mil. Oi? Sim. Entendi. Deixa eu ver a foto de novo. Ah, eu antes... Aquela ali... Aquela ali... É. Eu não tinha nenhum procedimento. Ali não tinha nada? Nada. Ah, isso aí eu tive um problema, eu fiz uma rinoplatia e eu tinha uma prótese e rejeitou. Uma prótese? Sim. No nariz? No nariz. Por que você bota uma prótese no nariz? Porque eu sou negra e daí a pele negra é muito difícil pra trabalhar. Sim. Pro nariz ficar bem pontudinho, o médico colocou uma prótese e aí ela rejeitou. E aí? E daí nós tivemos que tirá-la e tiramos um pedacinho da orelha pra colocar. Gente, eu já teria desistido, teria morrido, pelo amor... Fala sério. Sim. Que coragem, amiga. Mas aí ficou bom agora, tá bonito o seu nariz. Sim, sim. Agora eu tô bem satisfeita. Deixa eu entender uma coisa. Aquela foto... Qual foto que você não tinha nada ali? Sim, eu não tinha nada. Nem na boca? Nem na boca. Mas que... Olha o tamanho da sua boca, menina. É, porque eu sou negra. Eu tenho a boca grande, né? Bonita a boca. Sim. Eu faço só porque é do arco do cupido mesmo. Entendi, porque a boca é bonita. Sim. Tava o nariz bonito, a boca bonita. Não sei o que você inventou, juro que eu não entendo, gente. Mas tudo bem, pai. Agora a gente vai falar com a Priscila. Priscila, quantos aninhos você tem, Priscila? 31. Novinha, bebê ainda. Novinha, novinha. Você fez harmonização facial faz tempo? Eu fiz em 2016. E aí, dois anos... É, dois anos não. Dois meses depois, eu comecei a ficar cheia de pedra na face. Não. Fiquei bem inchada. E aí eu tirei com o ácido hialurônico. Mas pra mim foi a pior parte. Por quê? Doeu? Dói demais. Eu senti muita dor. Não consegui terminar de tirar. Tirei o que estava, assim, exagerado. E o restante eu não tirei. E deixei sair com o tempo. O que colocaram em você no seu rosto? Ácido hialurônico. Mas... Queixo. Não, nessa primeira vez eu fiz queixo, mandíbula, olheira, até um pouquinho do nariz e boca. Mas tinha ficado bonito? Tinha, eu tinha gostado. Tem foto aqui? Gente, aqui... Foi alergia, já. Gente... Foi quando deu reação. Eu acordei assim. Mas isso depois de ter feito? Depois de dois meses. Depois de dois meses? Dois meses depois. Doutora, pode dar alergia depois de dois meses? Pode acontecer, sim. Acontece. E alguns pacientes nos procuram no consultório por isso ter ocorrido. Mas por que dois meses já... A gente está falando do corpo humano, né? Luciana, não é uma máquina programada. E cada um reage de uma forma. Então, por isso que é importante tratar com um profissional que saiba tratar a complicação. Fazer o procedimento. Eu costumo dizer que se tu deixar um macaco comigo na minha clínica uma semana, ele vai aprender a injetar. Sim. Só pegar uma agulha e injetar. Agora, o bom profissional é aquele que sabe tratar a complicação que pode acontecer na hora ou pode acontecer dois meses depois. Dois meses é bastante tempo. Tem complicações que podem acontecer aí seis meses após, um ano após. Que loucura. Então, nós temos que saber reconhecer essas complicações e tratá-las. Você tinha feito esses procedimentos com o médico? Sim, sim. Fiz com cirurgião plástico duas vezes. Foram dois cirurgiões diferentes. Ele te deu acompanhamento, te deu assistência? Sim, me deu toda assistência. Tanto o primeiro, que foi muito mais sério, como o segundo. Mas eu, por não estar aparecendo, o inchaço diminuiu, eu ainda tenho as pedras aqui. Eu posso botar a mão? Pode. Eu sou bem curiosa, né? Lá vou eu. Espera aí, vou botar de... Eu já estou com a mão desinfetada, tá? Vou ter que desinfetar de novo, né? Gente, ficou uma bolinha. Ficou bem grande aqui. Isso, gente. Teoricamente, eu teria que tirar, com a mesma enzima que eu tirei a primeira vez, mas eu tenho zero coragem e deixei assim mesmo. Porque doeu. Doeu muito. Por que que fica essa bolinha? O corpo encapsulou o produto? É isso, doutora? É, muitas coisas podem acontecer. Pelo que ela está relatando, pode ser que ela tenha tido até uma infecção, então pode criar um granuloma. E o corpo fazer como se fosse o que tu me disseste, uma cápsula ao redor. E aí, aos poucos, tem que ser conduzido. Infelizmente, foi o que ela falou. É dolorido e isso tem que ser levado em consideração quando vai fazer a reversão do tratamento. Você colocou muito na época? Coloquei. Coloquei porque eu fiz olheira. Acho que só na olheira foram três. Tipo, eu fiz as... Entendi. Usei. Aí depois eu fiz a maçã, fiz o contorno da mandíbula, fiz o queixo. O meu queixo, ele gasta bastante. Que loucura. Bom, hoje está bonita, vai. É, não. Está tudo certo. Estou de boa. Estou organizada. As duas estão bonitas, estão felizes. Está tudo certo. Sim, sim. Estou bem satisfeita. Você vai parar também, você, né? Parei. Agora só a vida saudável. Estou esperta, estou ligada em você. Não quero ser voltando aqui com problema não, hein? Ah, não. Claro que não. Ó, ó. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Você vê que as pessoas acham que qualquer coisa pode ser utilizada, todas as coisas podem ter consequências, não é isso? Isso aí. Eu sei que choca, ainda mais agora essa semana que a mídia está muito em cima desses procedimentos, mas isso é o que nós vemos toda semana como médicos na clínica. Pacientes que estão voltando ou com complicações ou insatisfeitos com esse exagero de ácido hialurônico. Sim. Isso tem sido cada vez mais corriqueiro no nosso dia a dia, infelizmente. É, eu digo assim, as pessoas falam, ah, Luciana, o que você faz? Claro que eu tenho um ótimo profissional, mas eu sempre prefiro os produtos que não dão volume, que só mantém o que a gente já tem. Nasceu assim, vamos ficar assim e vamos segurar para não cair muito. Não é isso, doutora? Exatamente. É aquilo, a gente fazer o procedimento sem o paciente mostrar que foi feito. Meu trabalho não pode aparecer no rosto do meu paciente. É isso que é bonito e eu sempre digo, tem pacientes minhas que são, que tem a face toda feita, mas ninguém percebe, ninguém consegue ver aquela boca saltada. Sim, só chega e fala, nossa, você está bonita, ah, não sei, eu dormi bem. Exatamente. Essa coisa... Sim, é um profissional que fez uma harmonização facial que usou 8ml. Aí eu vejo um outro que usou 28ml. Aí eu fico, meu Deus. O que aí? Tem um profissional que está exagerando um pouquinho, não sei, sabe? Eu vou explicar uma coisa que eu explico para todos os meus pacientes no consultório, que é uma maneira leiga. Se eu pegar uma bexiguinha, um balão vazio aqui, ele vai estar todo enrugado, murcho, vai estar feio. Se eu encher ele de água, ele vai ficar bem lisinho, sem nenhuma ruga. O problema é que ele vai ficar inflado. É mais ou menos isso que acontece com a face. Se eu quero fazer um resultado UOL, eu poderia ter feito isso com a Adriana. Uma mulher de 49 anos, eu poderia ter sumido com todas as rugas dela, se eu injetasse 25, 30 ml. O grande problema é que daqui a um mês, que foi o que aconteceu com esse cantor Lucas Lucco, o ácido hialurônico é um produto hidrofílico, ele tem trofismo pela água, e aquilo vai inflar e o rosto vai ficar deformado. Ah, tem isso também? Muito. Então, tem que ter cuidado. Essas quantidades exageradas que nós temos visto por aí, e eu com o conhecimento médico que eu tenho, eu posso dizer que é exagero, no primeiro momento, colocar 30 ml na face de um paciente, tem que ser visto com muita cautela, muita prudência. Nosso paciente, ele não é consumidor de ácido hialurônico. Cuidado. E para terminar, doutora, quem pode fazer um procedimento? Que hoje está bem assim. Quem pode fazer esse procedimento ao seu ver? Ao meu ver. É um assunto muito polêmico, tá? Na minha opinião, Fernanda, pode fazer o procedimento, aquele profissional que está apto a tratar quaisquer complicações advindas desse procedimento. É um procedimento invasivo, que se tu precisar atuar, pode o paciente ter uma anaflaxia e vir a óbito. Tu tem que tratar o corpo humano como um uníssono. Cabeça e pescoço, a gente não pode dividir. Eu só sei tratar cabeça e rosto. Não. É um corpo humano. E, na minha opinião, quem tem formação para tratar o corpo humano é um médico. Doutora, muito obrigada. Vamos mandar um beijo para o Sidney Oliveira, que eu estou com saudades dele. Vamos sim. Beijo, Sidney. Gente, um beijão para o Sidney. Estamos com saudades de você, hein? E agora é o seguinte. Uma modelo, depois de gastar uma fortuna com procedimentos, teve problemas com o uso de hidrogel. A gente já falou isso aqui no programa, né? Coloca aí. Meu nome é Gigi Ferrari. Eu tenho 30 anos. Eu tenho um total de 200 mil reais investido no meu corpo em intervenções estéticas. A primeira intervenção foi um implante de 400 ml de silicone no peito. Depois troquei a prótese de 400 para 600 ml. E a terceira vez foi 800 ml em cada seio. Daí comecei a mudar o bumbum. Coloquei no total de 800 ml de hidrogel. Por último, realizei uma lipo para ficar com a barriga saradinha. Mas, infelizmente, estou fazendo outras intervenções para resolver o problema do hidrogel. Bom, então vamos dizer boa noite para o doutor Ronaldo Soares, cirurgião plástico. Boa noite, doutor. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bem. Só temos médicos bonitos. Saiu a doutora Fernanda, agora entrou o doutor. Obrigado, obrigada. Obrigada pela presença. E agora, Juju Ferrari. Boa noite, Juju. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, querida. Juju, deixa eu te falar uma coisa, Juju. A gente está falando muito aqui do seu bumbum. Primeiro, deixa eu ver. Dá uma voltinha para a gente ver você. Gente, esse bumbum, ele tem CEP. Quase isso. Ele tem uma vida à parte. É um bumbumzão. O que aconteceu com o seu bumbum, amiga? Conta para mim. Então, nessa foto, eu não tinha nada ainda de bumbum. Calma. Isso aí é a controvérsia. Deixa eu ver. Aí? É. Eu achei o bumbum, está ótimo. Aí já tinha. Estou com o bumbumzão, já. Tá. E ali na outra foto, você falou que não vai, Juju. Já está o bumbumzão, já. Já está começando a colocação. A crescer. É. Essa daí foi mais recente também. O que você colocou nesse bumbum, gente? Então, eu comecei com uma aplicação, uma indicação de algumas amigas. Sempre a indicação da amiga, né? E daí, vai ali e tal. Eu coloquei um pouquinho e daí eu falei, vou colocar. Daí coloquei 300 ml. De quê? Então, eu acredito que seja... Você não sabe que colocou? É. Entendeu? A amiga falou que ficou bom. Então, vamos lá e vamos colocar. Calma lá. Você foi aonde para colocar esse negócio, gente? Eu coloquei com esteticista. A primeira vez. 300 ml de cada lado? 300 ml de cada lado. E daí, ainda não ficou... Ele já não ficou do tamanho que eu queria. Gente, calma. 300 ml é um negócio bastante. Como é que fica injetando isso? Só para eu entender. Como é que fez isso? Injetou? Então, a gente deita na maca. Daí, é uma coisa bem artesanal. Artesanal? Olha a cara do médico. Estou sentindo o médico aqui só respirando. Ele dá... A pessoa deu um remédio. É, mas precisa ficar dopada. Isso. E daí, coloca, injeta com a agulha. Com cânula? Não. Com a agulha? É. A injeção com o produto e injeta. Com mais de 300 ml é uma quantidade de seringas. Eu acho que foram umas 10 seringas. De cada lado? É. Não dói, não? Dói. Dói porque não tem anestesia, né? Ah? Não tem anestesia, né? E aí, não fica pesado o negócio? Então. Daí, essa foi a complicação. É. Informe. Daí, depois eu fiz uma outra aplicação. Não estava satisfeita ainda. Por que você não estava satisfeita? Eu achei que não ficou do jeito que eu queria. Tipo? Daí, tive uma outra indicação de meninas também. E fui para o Rio de Janeiro e fiz no Rio de Janeiro com uma outra pessoa, uma outra esteticista. Por que não foi no médico, gente? Então, porque daí, depois que você já coloca a primeira vez, o médico já não coloca mais nada, entendeu? Mas você queria colocar mais? É, eu queria deixar ele mais redondinho. Entendi. E daí, eu acabei colocando mais, completando 800 ml. De cada lado? É. Deixa eu... Você não viu a Andressa Uraca aqui no meu programa? Foi. Você viu aqui, vai. Mas não adianta. Mas gente... Porque hoje em dia ainda, as gurias veem... Você, eu quero falar de você. A minha bunda. Olha pra mim. E fala... Daí, eu falo, não coloca, que eu tive complicação. Você teve complicação? Você passou um mês, tive. O que você teve? Então, como eu coloquei só no bumbum, eu tive alguns nódulos que apareceram. E ele tende a puxar. Então, eu estou fazendo... Eu tenho a minha doutora. Agora é médica. É, agora... Sobrou pipiro pra médica. É, no final, a gente acaba com os médicos. A doutora Gisele Mello, que ela coloca fios de PDO. Fio? Muito fio, muito fio. Ela coloca... Nossa, minha doutora, eu coloco fio... Todo mês eu vou lá e coloco uns 10 fios. Isso. Pra levantar, pra não ficar com aquela aparência caída, sabe? Não, tem que botar uma corda, né? Porque é um bumbum gigante. Não, é muito fio. Gente, dói isso? Não dói, porque é com anestesia. E amarra onde? Doutor, que fio é esse, pelo amor de Deus, doutor Ronaldo? Me conta que fio é esse. Então, Luciana, o fio de PDO é uma substância, né? Que ela é bioabsorvível, então não dá a reação, né? Ok. Quer dizer, pode não dar, porque pode ter. A gente já acabou de ver que tem gente que tem reação a tudo, né? É, justamente. Mas é uma substância, de certa forma, segura, que faz no consultório, né? O problema é, como é muito volume que tem, o fio de PDO em si, ele não consegue sustentar tão bem, tanto volume. Pra face, ele vai melhor, mas pra glúteo, pra mama, por exemplo, ele não vai tão bem. Toma boa, toma rede. Justamente, tem que colocar muito fio e ele age mais na pele. A sustentação da camada de gordura e de músculo, o fio de PDO ele não vai conseguir sustentar. Gente, mas ela tem quase um litro de cada lado de essa substância que não pode colocar. É uma substância, tem várias marcas, né? No mercado, tem algumas que são aprovadas pela Anvisa. Porém, o Conselho Federal de Medicina fala pra aplicar em pouca quantidade, assim, 2 ml, por exemplo, 5 ml no máximo. Só que tem profissionais que fazem muitos ml. Isso, a longo prazo, é uma bomba relógica. Não era médico, né? Porque eu acho que se o médico colocar 800 de cada lado, ele perde o CRM dele. Não pode, né? Olha, Luciana, eu já ouvi falar de médicos que colocam. Mas não pode, né? Não. É proibido. O Conselho Federal de Medicina não aconselha isso. Então, é proibido. Sim, sim, sim. Isso, a longo prazo, forma um biofilme, que a gente chama. Forma uma rede de bactérias ao redor da substância. Gente. Que inflama e depois vira uma infecção. Só que a substância tá infiltrada no tecido. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar. Se é uma prótese, você vai lá e tira. Agora, como a substância, ela tá infiltrada, você não consegue tirar todo o músculo, por exemplo, né? Você acaba perdendo a função do músculo glúteo. Que loucura. E o negócio pode cair, né? Porque eu sei que a substância tem uma densidade, fica pesado. E já é difícil manter o bumbum pra cima com o que é nosso. Imagina o negócio que não é. Justamente. Por isso que a gente tem que pensar sempre a longo prazo. O profissional, ele tem que conscientizar o paciente. Falar, olha, em 10 anos vai cair o seu bumbum. Às vezes até menos. Não fala isso, doutor. Também que eu vou chorar. Vou sair daqui de ir pra academia. Tem, é. Isso é fundamental. O fato é que vai cair tudo alguma hora. Tudo. Não tem jeito. A única coisa que deveria descer, não desce, que é a gengiva. Sobe. O resto cai tudo, doutor. É um fato. Tem jeito? Não tem, né? Até a pontinha do nosso nariz cai, né, Lu? Quanto maior, mais cair, cai, né? Mais cai. O tombo é maior. O tombo é maior. Por isso que, assim, o profissional, ele tem que ver a longo prazo o que ele está fazendo. O paciente não sabe, mas o profissional sabe. Então, ele tem que orientar o paciente, falar, olha, isso aí a longo prazo não vai ser legal. Ele tem que segurar o paciente e falar, não recomendo, não indico. Não faço. Não faço. Ô, Juju, você consegue usar calça jeans? No inverno, então, como é que vai fazer? Consigo. Qual calça? Deixa eu ver, o que você vai botar de calça, menina? 44, é. Agora eu emagreci um pouco, então... Mas você está feliz agora com o bumbum? Olha, eu não estou feliz por causa da aparência que ainda não está do jeito que eu queria. A gente está tratando para voltar. Mas, assim, o tamanho era o que eu esperava. Eu queria um bumbumzão. Por quê? Mudou sua vida? Agora fala sério, mudou sua vida alguma coisa? Mudou minha vida? Ah, eu acho que... Eu sempre gostei do corpão, né? E o bumbum é um... É muito difícil, malhando, você conseguir bumbum. É meio ilusão. É muita menina que fala que... Você tem filhos? Ah, meu bumbum é natural. Tenho dois filhos. E aí, você acha que vale a pena botar sua vida em risco? Então, não. Hoje em dia, eu já... Depois da segunda que eu tive a complicação, tanto que eu falo para todas as meninas que me seguem e tudo, não faça. Coloca uma prótese, coloca algo mais confiável, não faça. Porque depois, o meu ainda, eu não tive infecção, não tive nada. Tomara que continue assim. É, foi só a aparência e é o que a gente está tratando. Certo. Mas, a gente tem o caso da Uraque aí, que está para falar de uma infecção que... E o que você vai fazer agora? Vai continuar colocando o tal do fio? Agora, eu vou continuar colocando o fio. Daí, eu faço as drenagens. Tem que manter com a alimentação, com a academia. Sim. Só que é dificílimo, né? Então, nada fácil. Mas agora é o tratamento. Agora a gente está tratando... Mas a Andressa falou que ela não podia malhar. Você pode malhar? Aposto. Então, porque o meu não deu a infecção. Tomara que não dê. Vai ficar bem. É, espero que dê. Não, não vai dar nada. Mas, no caso dela, infeccionou e daí já não pode nem mexer para não... Entendi. É. Tá bom. Obrigada, viu, Juju? Obrigada a você, querida. Não faz mais nada, não. Tem dois filhos aí para você cuidar, viu? Isso. Tá bom, querida? Obrigada. Agora, a gente estava conversando e é o seguinte, você que está na sua casa, você já ouviu falar de lipo-HD ou de alta definição? A galera, né? Algumas famosas já fizeram e falaram muito dos resultados. Coloca aí. A lipo-HD é um procedimento que promete um corpo com mais definição. Meu sonho era ter uma barriga de tanquinho e agora eu tenho, gente. Será que os famosos gominhos no abdômen podem ser conquistados com essa técnica? Ela é uma lipo de alta definição que deixa o corpo marcadinho, como se a gente treinasse, tivesse treinado bastante para ficar com aquele músculo definido. A ex-BBB Fly fez e ficou satisfeita. É uma coisa muito de gosto, barriga, né? Tem gente que gosta mais lisinha, só com risquinho de lado e tem quem goste dos gominhos. E eu gostava dos gominhos, eu falei, senta a mão, deixa gominho, deixa quadrada. Gretchen também se rendeu a lipo de alta definição. Fiz, quer ver? Eu quero, né? Já que você quer mostrar, vamos ver. O que você fez aí? Ah, dá. Ah, então aí faz com... Ele lipa... Ele lipa no lugar dos... Ele desenha os músculos. Bruna Gonçalves exibiu a nova barriguinha. Dá pra ver uns quadradinhos e a minha definição aqui. Aqui. Tá começando a vir, hein? Começando a brincadeira, hein? Bom, então a gente agora tá na moda essa questão da lipo HD. Tainá, a gente falou um pouquinho antes. Primeiro, você é muito bonita. Você falou que você fez essa lipo, não sei aonde você tirou o quê. É, barriga. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fez na barriga. Barriga, costas. Certo. Braço, fiz tudo. Papada. Não, mas tudo engordou bem, hein? Engordei bem. E aí? E aí que depois ficou lindo, tipo, a primeira vez. Amei, meu Deus do céu. Só que eu não tive como cuidar do meu pós-operatório, que é o principal. Por que você não teve? Porque eu sou cantora e eu fazia muito show. Tava no auge dos shows. Então, em 14 dias de cirurgia, eu tava fazendo quatro shows. Então, foi bem pesado, foi bem puxado, porque a alimentação não tava boa, drenagem tava faltando. Eu fiz uma semana, tipo, 14 dias. Na outra, eu tava fazendo turnê na Europa. Então, assim, o meu pós-operatório foi péssimo. E aí? E aí que foi voltando. A gordura. Volta a gordura. Tipo, independente dali, pro que você fizer, se você não cuidar do pós, se você não fizer a alimentação boa, vai voltar, não é, doutor? Ah, se guardar de novo, né, doutor? Não tem jeito. Não tem jeito, Luciana. Antigamente, a gente achava que a célula de gordura, ela não se formava novamente, né? Como neurônio, miocardio. Hoje em dia, a gente sabe que ela se forma novamente. Mas em pouca quantidade. Então, o que a gente recomenda atualmente? Antes da gente fazer a lipoaspiração, que sem dúvidas revolucionou, é a mudança dos atos de vida, de alimentação e atividade física. Antes da gente operar, o paciente mudar de dentro pra fora. Sim. Tá, aí engordou tudo de novo. Aí eu engordei. Não engordei muito, mas não estava do jeito que eu queria ainda. E aí que eu fiz agora, faz dois meses que eu fiz o retoque, na real, que a gente chama de retoque, né? E agora eu estou super satisfeita, eu estou super feliz com o meu... Qual foi o retoque? Onde foi o retoque? O retoque foi só na barriga e nas costas novamente. E você fez o negócio HD? A marcação? A primeira vez eu tinha feito uns gominhos, mas aí na segunda vez eu não quis, eu quis fazer só as entradinhas que eu acho mais bonito, acho que fica mais natural. Deixa eu entender uma coisa. Só pra... Ele pega... Vamos dizer assim, vai. Eu, por acaso, tenho os gominhos, tá? Mas aí vamos dizer que eu quero aumentar. O cara faz a... O médico faz a lipo no lugar que era pra ter o buraquinho, é isso? Aí faz o gominho com banha? No início da lipo HD, Luciana, a gente fazia com gordura. Só que a gente começou a ver que ficava irregular, principalmente depois de seis meses, um ano. Então, hoje em dia, o que a gente faz? A gente sabe que o contorno reto do abdômen não é bonito, não é legal. O que quer dizer isso? Deixar ele reto, assim. Eu acho muito estranho. Sem relevo, né? O abdômen tem que ter um relevo. É, tem que ter uma... Até pra dar uma naturalidade, né? Até porque tem, né? Tem. É, todos nós temos, né? Então, atualmente, o que a gente faz? A gente lipoaspira um pouco mais aqui na linha mediana, na linha semilunar, que é essa aqui do lado, tá? Nas regiões laterais. E a gente consegue, dessa forma, deixar o músculo do paciente que já faz a academia, deixar ele mais saltado e a região entre o músculo mais profunda. Então, assim, a gente... É, mas isso que eu falei, faz o furinho onde... Isso. A gente faz, por exemplo, aqui pelo umbigo, pelo pubis, aqui por baixo. Entendi. E o lindo é que não fica marcação nenhuma. Tipo, você... Eu de biquíni não tenho nenhuma marcação, nada. Porque é tudo bem escondido. Entendi. Doutor, o que é esse negócio aqui? Vem aqui me mostrar, por favor. Esse daqui, Luciana, é a lipoalaser. Certo. A lipoalaser é o seguinte. Quando a gente faz a lipoaspiração, a gente tira gordura, fica aquela pele flácida em cima, né? Então, esse aparelho é o laser de diodo, que a gente chama, tá? Que a gente usa ele pra fazer retração da pele, pra tratar a flacidez de pele. Porque não adianta só a gente lipoaspirar, tirar gordura. A gente tem que tratar a pele também. Então, deixa eu fazer uma demonstração. Aqui é a manteiga, finge que é a banha. Isso. Aqui é o aparelho, né? Essa é a fibra ótica. E a gente aciona com um pedazinho. E, ó, olha como é que derrete, ó. Olha que fantástico. O que ele faz? Ele emulsifica a gordura, né? Derrete a gordura. Quebra a trave de fibrose. É muito bom em lipoaspiração, que já é secundária. Terceária, né? A paciente já fez a lipoaspiração anterior e retrai a pele. Ele estimula o colágeno, retrai a pele. Na lipo-HD, especificamente, a gente faz mais intenso na região do meio do abdômen, né? E na região da linha semilunar, que é lateral. Pra gente conseguir deixar esculpido. Peraí, mas aí vai. Eu vou entender. Faz aqui e fica aquela coisinha do músculo. Isso, isso mesmo. Mas e como é que retrai a pele? Você só mostrou que fritou a banha até aí, a pele. Então, a gente passa bem embaixo na gordurinha, que tá logo embaixo da pele. Sim. Então, ela age na derme. Ela age na gordura, derretendo a gordura e quebrando a fibrose. Certo. Chupa gordura, isso? Esse não chupa. A gente chupa a gordura antes, lipoaspira a gordura antes. E, a seguir, passa o laser pra retrair a pele e quebrar as fibroses residuais que ficam. Primeiro chupa a gordura. Vou lá, aí chupa, no dia chupa a gordura e faz gominho. Isso, a gente já faz bem intenso aqui na linha do meio, na linha semilunar. Aí tem os gominhos. Isso, por exemplo, braço dá pra gente fazer ressaltando o tríceps do paciente, o bíceps. Ok, e aí depois você chupou a banha, você vem com essa maquininha. A gente, aí já é esse aparelho. No mesmo dia, no mesmo dia. Na mesma hora, né? Aí a gente faz e aciona, ó. Ela aciona o laser, ó. Ela vai derretendo a gordura. Sim, mas e a pele? Como é que retrai a pele? A pele chega até 42 graus. Pelo fato de aumentar a temperatura e o laser agir por baixo da pele, retrai, estimula o colágeno e retrai a pele. Vou dar um exemplo. Pessoas que emagreceram muito, tem muita flacidez de braço, de coxa, né? Mulheres que tiveram filhos, tem aquela flacidezinha embaixo. Sim. Então, pra não ter que deixar aquele corte grande, né? Do braço, da coxa. Esse, a lipolase é fantástica nesses casos. Hoje em dia, a gente quase não faz mais mini-abdomoplastia. Só com laser a gente já consegue retrair essa pele. Quantos porcento? Aproximadamente 30%. Jura? É. Eu sempre falo pras pacientes, ó, o seu grau de flacidez dá pra retrair bem com a lipolase. Eu falo, ó, o seu grau, aí tem que tirar a pele, né? A gente tem que ser o máximo realista pra ver qual é o melhor tratamento do paciente. E se não quiser tirar a pele, só quiser retrair, pode também? Então, aqui até 30% retraem. Então, o paciente, por exemplo, tem uma flacidez do pescoço, a gente consegue fazer no pescoço. Sem querer, sem tirar? Sem tirar a gordura? É. Sim, sim. Dá pra fazer também sem lipoaspirar, só fazendo a lipólise, né? A quebra da gordura e fazendo a pele retrair. A pele estimular o colágeno e ela fica dura. Você palpa ela no pós-operatório, ela fica mais durinha. Mas não é de fibrosa, isso? Então, também pode acontecer. Aí a fibrose, a gente tem vários tipos de fibrose, mas basicamente pode ser aquele durinho, aquele nó durinho que você palpa. Aí a gente tem que tratar ele com anti-inflamatórios, né? Com drenagem linfática. E tem também a flacidez de pele, que deixa aquela irregularidade. Aí, nesse aqui, resolve quando é a flacidez. Entendi. E qual é a contraindicação? Não pode queimar a pele com isso? Pode queimar, Luciana. Aí o que a gente faz? A gente tem que tomar o máximo cuidado, não pode usar uma potência muito alta, né? E esse daqui, a gente usando ele, eu consigo ver o laser exatamente embaixo da pele. Que loucura isso. Ele emite um sinal luminoso e eu consigo ver exatamente onde que está a pontinha da câmara. Sim, sim. Então, eu não posso deixar muito tempo na mesma região. Entendi. Obrigada, doutor. E olha, muitas famosas se arrependeram de ter colocado silicone. É uma nova tendência agora, que está surgindo, depois desse boom dos peitões. Agora, parece que está na moda. Botaram os peitões, aí o povo mudou de ideia, tiraram os peitões, tá? Uma coisa... Eu vou falar aqui com a Carol, viu, doutor Ronaldo? É um tal de bota e tira. Cadê a Carol? Tudo bem, Carol? Boa noite. Tudo bem, Lu? Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Aqui está dizendo que você colocou... Você é terapeuta, comunicadora, bonita. E você colocou uns peitões com 19 anos, é isso? Isso. Com 19 anos, eu coloquei a prótese de silicone. Isso mesmo. Deixa eu ver, a gente vai ver a foto. Ai, que linda. Super esportista, tal. Faz yoga, lindinha. Qual é a história? Você não tinha o suficiente? Você achava que aqui do lado esquerdo é quando você coloca a prótese, é isso? Isso. E aí, sem a prótese do outro lado. O que aconteceu? Eu estou vendo os dois tão bem bonitos. Por que você tirou com o silicone? Por que você tirou o silicone? Você resolveu tirar? Por quê? Foi assim, Lu? Eu coloquei a prótese com 19 anos, né? Eu morei fora do Brasil, então eu ganhei um pouquinho mais de peso. Quando eu voltei, eu emagreci. E aí, o peito murcha um pouquinho, né? Sim. Aí, com 19 anos, eu resolvi colocar. Isso faz 12 anos, que eu fiquei com a prótese por 12 anos. E as motivações eram que eu queria curtir, eu queria me sentir bem, um pouco de aceitação social. As amigas estavam colocando. Fui um médico e coloquei. E eu curti muito, assim, o silicone. Eu achei que ficou super bonito. Eu gostei de como ficou esteticamente. O que acontece é que, de uns tempos pra cá, uns 4 anos, mais ou menos, eu mudei muito os meus hábitos. Eu me tornei vegana. Eu busco mais uma estética natural. Cosméticos mais naturais. Uma alimentação mais balanceada. E aí, eu comecei a perceber o que tinha no meu corpo que eu podia mudar pra eu me tornar cada vez mais natural possível. Sim. E foi aí que eu descobri, pesquisando, que era possível tirar a prótese de silicone. Que tinham algumas amigas, pessoas próximas, inclusive, que tinham tirado. que tinham se sentido super bem. E eu percebi que tinha essa possibilidade. Então, eu fui atrás. Não pede de ver como que seria isso. Quer dizer que eu tinha uma readequação ao momento da vida que você está passando. É isso? Isso. Porque em 12 anos, muda muito a nossa cabeça, né, Luciana? Imagina, de 19 a 31, a gente muda o que a gente pensa, o que a gente espera do corpo. Normalmente, elas mudam aqui pra maior. Eu tô um pouco na contramão, né? Eu sei disso. Não, eu acho que... Agora, uma pergunta que eu queria fazer, até a gente já falou sobre esplante aqui, e eu fiquei com uma pergunta na cabeça, e agora eu vou poder perguntar pra pessoa que fez. O peito, quando você tira, você expandiu, né? Não sei, quantos que você tinha de cada lado? 280. Tinha bastante. Não parecia, mas tava, tipo, organizado. Aí, tirou, o peito não cai, a pele sobra. Varia muito de mulher pra mulher, porque o que acontece? Eu não tive nenhuma variação de peso, eu sempre fiz atividade física, então, eu sempre fui magra, tive bastante músculo. Eu não engravidei, não amamentei, então, eu não tive essa variação além da prótese. Então, o médico, o cirurgião, que tem que avaliar o que tem que ser feito. No seu caso? No meu caso, o cirurgião avaliou que só o esplante, como eu não tive essa variação de peso, a pele ia voltar, né? E o peito ia ficar pequeno, né? Obviamente, como ele era, mas ia ficar como ele era antes. Não precisou cortar nada? No meu caso, não. Há mulheres que precisam fazer, né? Aquela cicatriz em T, né? Que tira a pele, flacidez, enfim, pra conseguir não ficar flácido. Mas não foi o meu caso. Gente, no seu caso, ficou normal? Tudo certo? Tudo certo. Que bom, né? Ótimo. Eu gostei muito do resultado. Foi uma coisa bem diferente, né? Pesquisei muito pra fazer, tava muito certa disso. Gostei bastante do resultado. Olha só, parabéns, viu? Obrigada. Indo da contramão, mas sendo feliz, isso que importa. Obrigada. Muito obrigada, viu, linda? Gente, ela ficou bonitona mesmo, né? Doutor Ronaldo, é uma tendência, e assim, no caso da... Muito bonita antes e depois e tal, Mas tira aí e o peito volta pro lugar? A gente tem que tirar as medidas das mamas e ver qual o volume de prótese que a paciente tem. Em geral, o paciente tem uma prótese maior que 300, 350 ml, a gente tem que tirar o excesso de pele, né? E qual a técnica que a gente usa? Ou tira o excesso de pele pela areola, ou faz o T invertido, né? Sim, sim. Como a mastopexia que a gente faz. Sim, mas a idade ajuda também, nova, né? A idade ajuda. Em geral, o paciente com menos de 30 anos, ela retrai melhor a pele. O colágeno tá acordado. Tem bastante colágeno. É, isso aí. Gente, existem umas coisas bizarras. Você sabia? Eu fiquei sabendo agora também que existe tratamento estético feito com cocô de roxinol japonês, não é qualquer passarinho. Coloca aí, gente, para. É um assunto que tá muito falado ultimamente, né? Essa questão de o que fazer em relação à harmonização ou desarmonização, né? Porque tem gente que fica ódio, tem gente que se olha e fala Meu Deus, que medo. É isso, né, doutor? Eu acho que o bom gosto, não são nem os produtos, é a quantidade, quem faz o bom gosto, é isso, né? Isso mesmo, Lucena. Eu vejo, assim, duas correntes atuais. Tem gente que tá buscando a artificialidade, tem gente que tá buscando a naturalidade. O médico, quando tá fazendo, ele tem que sempre enxergar a longo prazo, porque na hora, por exemplo, a harmonização fica muito bonito, mas aquele volume, quando ele aplica ali 20 ml, por exemplo, começa a puxar água, aquele aço helenônico começa a puxar água. Então, um mês após, dois meses após, o paciente começa a sentir que o rosto tá pesado, tá cheio, né? Que loucura isso. Olha só. E agora uma dica especial pra você que já é assinante do Rede TV Plus, que tal ter mais chances de ganhar sem pagar a mais por isso? E se eu te falar que dá pra duplicar as suas chances ou até triplicar pagando o preço da assinatura normal? Presta atenção, toda vez que aparecer um QR Code pontuado aqui no canto da tela, você precisa abrir a câmera do seu celular, apontar para o QR Code, pegar a pontuação, não pode desgrudar da Rede TV, porque ele pode aparecer a qualquer momento. E aí, você vai pegando, vai acumulando os pontos, e quando completar mil pontos, você ganha um bilhete extra pra participar dos sorteios. E olha, você que é assinante, pode acumular até 3 mil pontos por semana, dessa forma, ou seja, ter 3 bilhetes, 3 extra chances a mais de ganhar. É bom, né? Eu ia falar que é bom ou não é, mas é muito bom. Então, não desgruda da Rede TV. Alguma dúvida? Confira o recado dessa dupla incrível. Boa noite! Boa noite, Maurício! Boa noite, Scatena! Boa noite, Lu! Boa noite pra você que está aí em casa. E me conta uma coisa, que tal um HB20 Sense 1.0, que vale quase 50 mil reais aí na sua garagem? Bom demais, né? Mas fica ainda melhor se ele puder ser seu por menos de 75 centavos por dia, não fica, não? Então, assine agora mesmo o Rede TV Plus e prepara a sua torcida, porque você tem a chance de levá-lo para casa neste domingo agora. Olha aí, não perca, domingão tem, hein? Economizando, sabe aquelas balinhas que você compra de vez em quando na padaria? Sim. Sabe? Que você sempre deixa ali aquelas moedinhas na gaveta e tal. Perdidas. Perdidas também. Então, você pode concorrer a um carro zero quilômetro, mas tem mais. Tem muito mais, né, Scatena? Opa, tem sim, Maurício. Está vendo essa moto Factor 125 da Yamaha? Uau! Dá para levar ela no sorteio do Mega Senha e durante a semana no Alerta Nacional. E falando no programa do Siqueira, está vendo esse notebook também incrível, né? Dá para ganhá-lo também. Esse notebook é ótimo, gente. Dá para ver série, dá para navegar na internet, dá aquela aprofundada nos estudos. É sensacional. Verdade, Maurício. Falando nisso, sabe quem já se deu bem aqui nas nossas promoções? Dá uma olhadinha. Fui sorteado na Rede TV, na promoção Rede TV Plus. Faça como eu, acredite, participe. Obrigado, Rede TV. Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Aê! Sensacional. E olha, quero te perguntar uma coisa. Vai se dar essa chance? Se eu fosse você, eu daria. Porque a sorte está batendo aí, ó, na sua porta. E ao final da nossa promoção, Maurício... Diga. O pessoal aí de casa que se assinou, pode levar para casa esse Nivus Comfortline 200TS que custa, gente, quase 100 mil reais. Oh, beleza! Beleza! E olha, você aí, né? Ah, eu assinei e tal. Se quiser cancelar, por qualquer motivo, você pode fazer isso com apenas três cliques. Beleza? Lu, obrigado! Um beijo! Um beijo, ó! Tchau! É isso aí, estamos de volta com o Super Pop de hoje. Gente, eu gosto de fazer esses programas até para alertar as mulheres que estão nos assistindo. As pessoas ficam procurando essa beleza, uma beleza que é inatingível, né? Eu acho que parece até piegas, mas cada um tem a sua beleza e a gente tem que aproveitar com saúde. Não adianta você ficar linda de morrer amanhã. Você achar também que às vezes as pessoas não acham. E aí tem um treca e morre e aí ferrou, né? Então é melhor a gente ter aquele certo limite e curtir a vida. Não é isso, doutor? Concordo, Luciana. Eu acho que a gente tem que valorizar a beleza de cada um. Essa questão de padronizar todo mundo ter o mesmo rosto, eu, particularmente, eu acho que não é desse século. A gente tem que valorizar as diferenças. Sim, sim. E sempre pensar a longo prazo, né? Sim. Por exemplo, a questão da mama, ela tem a sua história. A menina que é novinha, ela quer ter mais. Mas com o tempo, ela quer ter uma coisa para ela mesma. Sim, sim. Obrigada, viu, doutor Ronaldo? Por nada, muito obrigado. Eu queria agradecer também a Mayara. Muito obrigada. Cadê a Mayara? Obrigada, Mayara. Uma boa hora para você, viu, linda? Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Menino, menino? Menino. Benício. Parabéns pelo Benício, viu? Isso que importa, sua linda. Obrigada. Tainá, muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Tá bom assim, né? Tô ótima, tô muito feliz, isso que importa. Não mexa mais. Não, jamais. Parei, tô aqui. É isso aí. Finíssima. Bom, e eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram. Acho que já pedi, já agradeci a todo mundo. Gente, eu sei que parece que dá vontade. Só que esse corpo que você tem, com um pouco de sorte, você vai ficar com ele até os 90 anos. Então, respeite, né? É o que você tem e vai ter que viver com saúde. Então, um beijo bem gostoso. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho